Pra quem é conectado em redes sociais, com certeza já deve ter ouvido aquela frase Manda nudes, né? Já virou até meme aí na internet. Pra quem não sabe, mandar nudes é pedir, digamos aí, fotos mais sensuais, fotos mais picantes pra pessoa que a gente tá conversando, viu? E isso é mais comum do que a gente imagina. Uma pesquisa apontou que os jovens entre 16 e 24 anos são os que mais mandam ou recebem esse tipo de material. Mas tem que ter muito cuidado, viu, pessoal? Porque essa brincadeira pode virar caso de polícia quando existe alguém mal intencionado por trás dessa história toda. Tem uma frase que entrou no vocabulário do povo. Mandar nudes. Alguma vez você já considerou isso, jovem? A senhora já mandou nudes? Não, não, não. Já recebeu nudes? Não, também não. Não tem curiosidade? Não, na minha idade não combina, não. A senhora já mandou? Não. Já recebeu? Também não. Tem curiosidade? Também não. Só se for do meu esposo. As reações foram as mais diversas. Teve gente que caiu na gargalhada, gente que se segurou pra ficar séria, gente que não gostou nem um pouco desse assunto. Há quem júri de pés juntos que não sabe, nunca viu e nem ouviu falar sobre esse tal de nudes. Alguém já lhe mandou nudes? O senhor já viu, compartilhou alguma coisa assim nesse sentido? Não. Nunca? Não. Jura pra mim de pé junto? Juro. Bate o pé, de pé junto. Não, nunca. Você não tem vontade, já teve curiosidade de mandar nudes pra alguém? Nunca. Então tá certo. Então você é daqueles que acham que é uma pouca vergonha. É. Mas vamos lá. O que é nudes? Pra início de conversa, essa gíria que vem lá do estrangeiro e esse negócio de mandar nudes ficou popular no WhatsApp. E serve pra quem quer pedir fotos nuas da pessoa com quem conversa. O fato é que as pessoas estão compartilhando suas intimidades com aquelas pessoas que consideram especiais e escolhidas pra receberem as fotos. Juliana vestiu nosso roupão da verdade e admitiu sim, que manda nudes pro marido. Por que não? Serve pra apimentar aquela relação? Sim, serve. Estimula, né? Que às vezes a gente, tipo assim, não tem tempo de ficar o dia inteiro, né? Aí não tem aquele contato, às vezes com uma foto ou até uma palavra, assim. Qual é a próxima pose que dá pra fazer pra ter o nudes babado, bafão? E não foi só ela. Muita gente encara numa boa. E você já mandou nudes? Nunca. Já, já mandei sim. Já mandei sim. Já mandou? Bem no singelo. Você já mandou nudes? Você já. Manda ou não manda nudes? Manda. Mandar nudes é assumir um risco. Porque pode até ser fácil. E é. Basicamente você assume uma postura bonita, mostra o que você quer mostrar. O problema é que se você não tomar cuidado, uma simples foto pode dar uma dor de cabeça. É, rapaz. Quem te mandou tirar foto aqui minha? Me devolve. Vem cá. Eu acho que pra pessoa mandar nude pra alguém, ela tem que conhecer muito bem. Tem que saber quem a pessoa é pra não acontecer isso. Dá pra confiar? Eu acho perigoso. Que o assunto dá pano pra manga a gente já viu. E esse negócio de compartilhar fotos sensuais entre menores, jovens e adultos virou tema de pesquisa inédita. O Instituto Paraná Pesquisas aponta que os jovens entre 16 e 24 anos são os que mais mandam ou recebem os chamados nudes. Acontece muito porque é uma questão da afinidade deles e comprova uma cumplicidade. Então eu mostro uma parte minha, você mostra outra, eu te provoco, você me provoca. Então é um recurso muito utilizado por eles. Só que esse mesmo estudo também revelou outro viés do tema. 65% dos entrevistados veem como negativo o envio ou o recebimento de nudes. E o motivo é o medo. As redes sociais redefiniram conceitos de privacidade e crescem os casos de pessoas que tiveram as imagens íntimas vazadas até por ex-companheiros como vingança. O fato de você mandar a foto não é crime nenhum, é direito seu, o corpo é seu, você expõe da maneira que você quiser. Agora, se houver a divulgação ou compartilhamento dessas fotos sem a autorização da pessoa que enviou, aí sim caracteriza o crime. De acordo com a delegada, divulgar, compartilhar, trocar, transmitir, vender ou expor por qualquer meio de comunicação a imagem sem consentimento é crime. O crime está previsto no artigo 218C do Código Penal. A lei é de 2018. Eu aconselho até, principalmente os homens que são a maioria dos autores desse tipo de crime, a pensar duas vezes. Porque antes ele divulgava e praticamente não acontecia nada, porque a pena era muito baixa, era muito pequena. Agora não, é uma pena de reclusão de umas cinco anos. Então, é uma pena alta. Eu acho que a pessoa tem que pensar duas vezes antes de humilhar ou se querer ser vingado de uma ex-namorada, de uma ex-esposa, de uma ex-companheira. Tomar cuidado. Apesar de algumas pessoas confiarem muito naqueles que receberão as imagens, todo cuidado é pouco. Quer fazer a foto provocante? Faz, mas tira o rosto, faz alguma coisa mais centralizada e não tão no teu conteúdo inteiro, que aí te preserva mais. Mas que é um recurso bom, é. Nunca mandou a noite? Eu? Não sei nem o que é isso. Ela está fazendo a Kátia. Mandar a noite e só segurar assim, fazer um... Levantar a perninha, fazer a Kátia bem bonitinha. E mandou, acabou. Acabou. Gostou. Se apaixonou. A gente resolveu tratar esse assunto de uma maneira mais engraçada, mais divertida, mas é um assunto muito sério, viu, pessoal? Quem está em casa tem que tomar muito cuidado com essa exposição na internet e quem aí tem filhos, né, com menos de 18 anos, tem que orientar também. A gente viu que na pesquisa muitos jovens entre 16 e 18 anos mandam e recebem, então é importante trazer orientação para preservar a imagem aí dessa rapaziada que acaba aí se empolgando na internet e mandando fotos picantes, né?